Germana Pinheiro, mais uma rodada começando, Fortaleza venceu, hoje tem Ceará, o Ferroviário venceu e mais uma transmissão da TBC, né? E que jogo aquele do Ferroviário? Olha, os 90 minutos de jogo, o Ferroviário saiu na frente, sustentou aí esse empate durante os 90 minutos e aí o juiz dá 7, depois deu mais 2, né? Foram 9 minutos de acréscimo e aí, meus amigos, nesses 9 minutos tudo aconteceu, o Calcaia empatou e aí quando se pensava que o jogo ia terminar no empate o Ferroviário foi lá e desempatou, menino, foi com emoção, com direito a todas as emoções o torcedor do Calcaia e do Ferroviário que estava no estádio ontem foi com o coração de 0 a 10 assim num pico de segundos, viu? Num pico de segundos foi de fato um jogo muito emocionante e jogo bom também, o Ferroviário teve as suas dificuldades, o Calcaia foi uma equipe que lutou até o fim lutou até o fim, tanto é que conseguiu esse empate ali nos acréscimos foi um jogo bom, mas de fato o Ferroviário ainda precisa melhorar muito dentro dessa competição na verdade dentro dessa temporada, porque o Ferroviário tem objetivos importantes como por exemplo a Série C e o Fortaleza mais uma vez, olha, vocês vão falar do Caleb de fato, Caleb inspiradíssimo o Galhardo que vocês cornetaram aqui também voltou a marcar, mas gente eu não consigo você não, vocês sim o Mário Kempis, o Herbert e o Homem-Marco vocês eu falei que o Galhardo é um dos melhores jogadores do Fortaleza tudo bem, mas você aqui mesmo disse que ele não ia fazer falta ele é o melhor jogador do Fortaleza quando ele está jogando é um dos melhores quando ele joga a bola, quando ele é dobro vai mais, vai mais mas o que eu quero destacar novamente é o Kervin novamente o Kervin olha, quanto, e aí foi muito feliz você no seu comentário de dizer que como é que o Voivoda, ele vai montar a equipe dele para o final da temporada não que eu acho que o Voivoda tem um elenco titular como bem defende aqui o meu colega Homem-Mal mas como tem qualidade e aí pegando o que o Galhardo falou a facilidade com que esses atletas que estão chegando, esses recém-chegados ao Fortaleza eles têm entendido claramente e colocado em campo a filosofia de trabalho do Voivoda rapidamente eles se adaptam ali à equipe e aí a gente pode destacar mais uma vez o Cauã e o Kervin vou dar aqui o meu destaque para o Kervin que não fez gol, mas foi o cara da assistência mas cometeu um pênalti e não está oh Renilson ele deu uma assistência para o Galhardo porque está participando do jogo, meu colega porque não está se intimidando com o peso de famílias, meu colega e fazer pênalti faz parte de uma defesa, meu amigo faz parte do jogo, agora ele é um garoto novo, 18 anos, tem que obedecer o treinador o treinador, não volta, conversou com ele quando ele entrou não volta para marcar, vai para frente, vai para frente entrou no lugar do Moisés, aí o garoto voltou para marcar, primeiro errou uma bola cometeu a falta e cometeu o pênalti é um garoto, é... tem que ter a corneta Fortaleza vai adquirir, claro, os seus direitos econômicos mas a gente sabe que tem que dar o desconto aí para o garoto Kervin que deu mais uma assistência, vai Germano ah, ainda bem, dá um desconto não, dá um crédito é, dá um crédito você não vai falar, fala mais não, pronto fala aqui, vai mais, vai mais não, a corneta aqui já começou é, já atrapalha, né, o seu raciocínio, já notei isso aí é de propósito, viu eu sei não conhece a peça não, sabe eu sei ele é do Maranhão e é perto do Codó não lembro deu para entender? não não, atrapalhei não vocês estão atrapalhando o homem mal, vai não, vai, aqui pode atrapalhar, não tem problema não camisa bonita, viu, amigo obrigado, cara rapaz ela fica hoje aqui as suas ordens, está ok ela fica hoje, essa daí as suas ordens essa aí, pique vai que, Paulo, preste bem atenção no que eu vou dizer você é um cara centrado aqui o West é tudo maluco inclusive o Aloura Mar né aqui todo mundo é doido, pronto doido por futebol pela TVC ah entendeu, meu amigo ó o time do Fortaleza não é fazendo raiva, viu, Nilson a você que acordou agora aí na Parque Elândia de maneira alguma se existe um time que hoje é fadado a ser ex-campeão é o Fortaleza Fortaleza, por quê? tem um time montado desde o ano passado o ano retrasado e os demais inclusive o Ceará não falando assim aí você diz está secando o Ceará não pronto o único time para mim que pode atrapalhar a trajetória do Exa do Fortaleza que eu disse para o meu amigo Renan Vieira é o Ceará claro eu estou descobrindo a pólvora não agora para fazer isso aí o Ceará tem que melhorar muito tem tem que aprovar muito o Bando Bola eu tenho essa opinião se vocês são são contrários aí é o problema de vocês eu não estou nada hoje hoje o Fortaleza está fadado a ser Exa já é Exa não não e não ok mas que é disparado o melhor time do campeonato é é o que está mais prontinho no campeonato é aí eu pergunto para você torcedor do Ceará eu estou mentindo estou não claro que não Fortaleza eu estou jogando para a galera não ok já é Exa não mas está bem pertinho se existe um time aqui que está encaixado encaixado e no ponto chama-se Fortaleza cara também entendeu também viu cabezão também é isso que eu gostaria de dizer eu vou dizer isso aqui o torcedor viu Tadeu pensar bem direitinho o nosso raciocínio ó está torcendo Fortaleza ei vai mudar está torcendo Fortaleza vai ter pedido aí está secando o Ceará não não eu vou repetir pela milhares uma vez eu quero o Ceará bem nós queremos o Ceará na divisão de elite do campeonato brasileiro o resto é conversa fiada deu para entender assim o que eu estou dizendo agora ou não eu estou mentindo tô tô que pão é a honra interessante esse é o bom dia 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 não é para se assustar não jamais jamais jogo do Lion o jogo foi bom foi interessante no início vi um Fortaleza com escalação máxima chegou também foi um susto força máxima que o Voivoda colocou inclusive a estreia do Tomás Cardona gostei do João Ricardo mais uma vez quando foi preciso quando foi necessário mesmo a sua intervenção acabou fazendo uma ótima defesa ficou indignado com o pênalti não queria de jeito nenhum levar o gol gostei do Kevin sem dúvida alguma um garoto ainda tem muito a crescer muito mesmo mais um passe mais uma assistência três partidas um gol e duas assistências o menino está bem acho que com o início de trabalho um estrangeiro chegar aqui da base entrar no profissional já fazer isso eu acho que tem que tem que louvar mesmo e parabenizar o garoto sem dúvida alguma Caleb o melhor da partida olha como faz como deve ter como deve ter feito falta o Caleb na final da Sul-Americana porque ele é um jogador diferenciado muito diferenciado mesmo jogador que não só sabe fazer gol mas dribla um contra um bate falta assistência ele deu uma assistência pro Moisés fazer um gol e o Moisés rapaz olha pra mim é um dos melhores do elenco mas o Moisés tem um negócio rapaz é um preciosismo rapaz homem se aquete tem horas que é pra ele tocar a bola ele dribla tem hora que é pra chutar no gol ele dribla chama os melhores momentos aí você vai gostando vamos lá os melhores momentos aí da vitória do Fortaleza 3x1 eu ia falar do Ferrão mas a gente fala depois e o Iguatú tem umas boas peças Diego Viana bom gostei Pedrinho muito bom também o Davi Torres é ótimo ele já é conhecido esse do Moisés aí é espetacular logo com 3 minutos aí já faz o gol aí já dá o cartão de visita e aí fica difícil mas eu acho que o Iguatú fez uma boa partida no limite dele é um time da série D do brasileiro então assim se acreditar que ele fosse ficar de igual pra igual contra o Fortaleza não mas em alguns momentos eu acho que ele foi muito bem teve algumas jogadas importantes colocou bola na trave fez o João Ricardo fazer uma grande defesa agora que bola essa bola aí se faz do Pikachu Wesley também muito bom Wesley esse zagueiro do Iguatú uma partida interessante eu acho que o que vale agora pro Iguatú é tentar se manter lá em cima pra ficar com a segunda colocação pelo menos vai ter a disputa né Ceará Ferroviário Ceará deve ser o primeiro Ferroviário e o Iguatú deve ficar disputando ali pra ver quem fica no segundo lugar e vai ter a vantagem nas quartas de final vamos lá vai lá eu acho que a zaga do Fortaleza com o Cardona eu achei mais consistente o que tá faltando ali no Fortaleza é o Zé Wels nesse time tá faltando o Zé Wels nesse time você vê que o setor de marcação no meio campo o Iguatú chegou aí nessa bola no lance anterior com facilidade e o Marinho entrou no segundo tempo as modificações o Cauã no lugar do Pochettino Luquinhas que entrou no lugar do Caleb tá devendo até porque o Caleb foi o melhor em campo fez uma grande atuação e o Luquinhas ainda claro que tem um problema de adaptação tava lá no futebol dos Estados Unidos e vai levar um tempo olha aí esse é o segundo gol gol de centroavante aí né do Caleb segundo gol do Caleb foi lá atrás do rebote e arrisca né o jogador que não tem medo de chutar gol ele arrisca tem que arriscar mesmo não chutar a bola jamais vai entrar daí o Caleb Caleb 10 novamente apresentando aquele futebol sensacional que ele apresentou na reta final da competição vocês falaram do Calhardo o Calhardo teve um gol por causa obviamente acho um belo passo do Kevin mas o Galhardo botou na cara do gol né faz o gol mas o Galhardo assim como o Marinho também né acho que o Marinho ainda precisa mostrar acho que o Voivoda fala até na coletiva esse era o jogo que era pros jogadores fazer o gol ir pra cima a sensação que o Fortaleza depois foi o primeiro pra ter puxado o freio de mão ele fala na coletiva que começou com o Galhardo e com o Marinho é o jogo realmente foi isso é o jogo pra aproveitar as oportunidades o preciosismo aí que você falou ele teve outra ele podia ter tocado pro Marinho ou pro Galhardo ele tenta driblar e perde e aí com a bola na traca aí foi mais uma falha aí do time e saiu o gol agora que bola viu amigos que inteligência faz Galhardo rapaz aí fantástico e o primeiro lance do garoto na hora que ele entrou pegou a bola eu tava editando esses melhores momentos a locutora fala e acaba de entrar quer vir Andrade quer vir Andrade aí ele toca foi a primeira passada dele foi a assistência pro Thiago Galhardo teve dancinha teve festa acho que aí é o momento do é o gol vai ser o momento do pênalti na verdade é mas também é imaturidade ele ainda é novo ele ainda é e ele tava ali tinha que fazer alguma coisa ele fez o pênalti o João Ricardo ficou indignado impressionante e aí o Diego Viana aos 40 minutos inclusive o João Ricardo o Voivoda também falou na coletiva sobre o Santos e o João Ricardo essa busca pela titularidade e o que o Voivoda ressaltou muito ontem na coletiva foi a temporada que o Fortaleza vai ter ele disse que vai precisa de todos os jogadores até do Pedro Augusto também ele falou que o Pedro conta com o Pedro Augusto e que sabe do potencial do Pedro Augusto e o momento agora de testar quem ele não está chegando eu não entendi ainda porque ele não escalou o Santos ou ele só pode não estar acho que 100% físico ele conhece o João Ricardo trabalha com o João Ricardo é o titular sim ele conhece e é o titular ele sabe da capacidade do João Ricardo e quem é o titular atualmente é o João Ricardo então ele sabe da capacidade do João Ricardo claro então darem uma oportunidade ao Santos ele sabe da capacidade que tem o Moisés o que que ele não coloca o garoto o Machuca está no banco de reserva não entrou ainda colocou todo mundo ele entrou só no outro jogo já colocou o Benvenuto Marinho Zé Welleson Luquinhas Pedro Rocha Escobar Cauã Kervin Galhardo Machuca já entrou pois é mas dá oportunidade ao garoto o ano passado ele começou bem aí teve a contusão e caiu de produção a temporada de 2022 principalmente o campeonato cearense e Copa do Nordeste dá mais minutagem ao garoto porque ele precisa de afirmação foi contratado a peso de ouro então bota pra jogar eu acho que esse time aí só pra completar o raciocínio sobre isso ele fala na coletiva quando é questionado porque o Pedro Augusto sequer foi relacionado porque o Pedro Augusto também não foi relacionado e a do Machuca ele disse que existe alguns jogos em que você vai precisar inclusive ele fala do Pedro Augusto que quando foram jogos mais difíceis como foi ano passado contra o Santos e contra o Red Bull Bragantino aí o Pedro Augusto pode jogar então assim já deu pra perceber que alguns jogos realmente alguns jogadores sequer vão ser relacionados e ele ainda elenca os jogadores que estão disputando posição com o Pedro Augusto e isso e tal agora a do Santos eu só não entendi porque eu achava que ele poderia ter colocado o Santos até pra dar um ritmo de jogo pro goleiro se você olhar ele mudou todas as posições todas menos a do goleiro então assim já deu pra perceber que ele confia no João Ricardo o João Ricardo vai ficar como titular até que aconteça alguma coisa do que eu comentei aqui eu tava vendo aqui o Alasimonte ok homem mau se respeita o comentário ok bom o Fortaleza até enfrentar o Ceará respeito respeito vai ter porque eu já vi coisa diferente não já vi coisa diferente o Ceará lá na frente e o Fortaleza pá derrubou o Ceará e vice-versa aconteceu mas vendendo a preço de hoje meu amigo Wallace Monte o Fortaleza tá muito na frente será que eu tô dizendo alguma inverdade aqui? o ano passado da mesma forma o Fortaleza tava muito na frente do Ceará e o Ceará eliminou o Fortaleza na Copa do Nordeste pois é e no Cearense tinha ganho duas vezes foi no Cearense só não foi campeão porque não tinha elenco não tinha reposição é e o primeiro jogo 2x2 segundo jogo agora isso não tira favoritismo pra mim do Fortaleza é favorito pra conquistar o título pra mim pra você não se restituir mas eu não mas o Ceará não é favorito também não? eu acho que o grande favorito é o Fortaleza você faz a pesquisa aqui cabeção e outra coisa manjadinho do Maurinho parabéns tá bem organizadinho tá bem organizadinho muito bom muito bom o ano passado o primeiro jogo 2x1 o Bodo Bola uma pergunta pra você principalmente fala seu Agurento fala Agurento esse campeonato pra mim tá eu digo pra vocês ser vindo de laboratório é um bom laboratório pra mim esse ano tá não sei pra vocês aí é começo de temporada você pega claro que você vai ter uma competição mais forte não respondeu a pergunta ainda é os times estão se arrumando não respondeu a pergunta ainda mas o campeonato estadual nunca foi parâmetro pra o resto da temporada é o começo de temporada mas ele tá falando de laboratório sim é o que tá acontecendo com o Fortaleza inclusive já revelou dois grandes atletas o Cauã e o Kevin foi o que eu falei aqui no primeiro jogo do Fortaleza só por isso aí o campeonato cearense já valeu porque o objetivo principal olha se os clubes se os clubes menores eles têm essa preocupação e essa valorização em relação ao campeonato cearense você imagina os meninos da base que estão na base de um Ceará de um Fortaleza de um Floresta de um Ferroviário imagina esses meninos que veem dentro dessa competição a oportunidade que eles não teriam em outras competições foi o que a gente falou aqui você acha que o Voivoda utilizaria Cauã e Kevin num Brasileirão? não utilizaria então esse campeonato ele é importantíssimo justamente por isso e aí serve de laboratório sim Cauã e Kevin por que não? não aproveitaria por que? não calma se o Fortaleza não tem calma calma eu vou ficar calma do negócio desse ela está querendo dizer se não tivesse o campeonato cearense se fosse o Brasileiro em termos de laboratório se ele não tivesse a oportunidade de conhecer e de colocar esses dois meninos para jogar ele utilizaria num Brasileirão? não utilizaria ele não ia fazer teste no Brasileirão? não ia ei não venha me dizer que ia por que não ia? ei Gargamel peça desculpa moça peça não peça não aí eu me lembro daquele que perdeu o pênalti da sul-americana passou o ano todinho foi cobrar o pênalti botou pro mato a sul-americana você é torcedor mesmo? não, não não é torcedor não você é torcedor mesmo? não é torcedor não para de agorar minha camisa do jeito que o torcedor do Fortaleza pega no pé do Pedro Augusto você também pega parece até que você está cobrindo o jogo pela primeira vez na sua vida e aí